Olha Chico Corinto e você telespectador da TV Rio Flores, este caso aconteceu na noite da última segunda-feira aqui na praça da igreja de Santo Antônio de Pádua, em 13 dela do Vale. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, várias pessoas estavam sentadas aqui na praça, alguns amigos conversando, outros casais também namorando aqui na praça, quando de repente o elemento chegou e anunciou o assalto. Começou a abordar as pessoas pedindo que as mesmas passassem os seus aparelhos celulares. Em um determinado momento, uma das vítimas percebeu que a arma, o revólver que o ladrão estava portando, estava bastante enferrujado e também todo enrolado com fita isolante. Quando de repente a vítima agarrou o ladrão e ele apanhou bastante das pessoas que estavam aqui na praça. Em um determinado momento, ele conseguiu se soltar e saiu em disparada. A arma, que é esta, que aparece no seu televisor, foi entregue no posto da polícia militar aqui em 13 dela do Vale. Pois é, você observa que a praça aqui nesses bancos, aqui à noite é bastante movimentado. Várias pessoas vêm para cá para conversar, mas aqui à praça também é um local claro durante a noite e foi isso o fator fundamental para que as pessoas percebessem que a arma não estava carregada e também se tratava de um revólver muito antigo. Chico Corinto e você que acompanha o programa Na Mira da TV. Há relatos que dizem que taca para 10 pessoas, esse ladrão pegou sozinho. E graças à ação dos corajosos que estavam aqui na praça, ele não conseguiu concretizar o assalto e nenhum aparelho celular foi levado das vítimas. E graças à ação dos corajosos que estão aqui na praça.